Então, eu agora vou passar uma sombra, tô passando uma sombra clara na parte superior dos olhos, pra iluminar. No outro olho também, uma sombra clara, pra iluminar a base, depois eu venho com a sombra marrom e passo na parte móvel dos olhos, fazendo contorno. E com outro pincel, eu começo a esfumar essa sombra marrom, pra dar uma profundidade nos olhos. Então, esfumar, você vai esfumar todos os dois, os dois olhos, né? Depois eu venho com essa paleta, The Night, que são cores para a noite, cores fortes. Eu adoro cores intensas, com pigmentação, pra usar à noite. E como essa é uma maquiagem pra noite, né? De Natal, eu quero cores muito pigmentadas. Então, agora eu tô passando um rosa na parte inferior, da parte móvel dos olhos. Agora eu venho com a sombra preta, na parte externa da pálpebra móvel. Vou dar uma esfumada também nessa sombra preta, pra dar profundidade também e levantar o olhar, né? Dar um efeito mais arqueado ao olhar. Então, tem que esfumar bem pra não deixar marca. Agora eu venho com a sombra mais clara, rente a sobrancelha, né? Porque ilumina os olhos e dá um destaque na sobrancelha. Passo uma sombra também um pouco mais clara nessa parte interna dos olhos, pra quebrar um pouco... Agora eu venho com a sombra escura, marrom, e passo na parte inferior dos olhos, né? Embaixo. Com o delineador preto, eu faço esse delineado, um delineado normal, não é um delineado gatinho, é um delineado normal, clássico. Que ele termina exatamente onde termina os nossos cílios. O gatinho, ele vai mais além, esse não. Vai até os cílios, onde termina os cílios. Um outro olho também. Agora eu venho com o lápis, bege, e passo na marca d'água dos olhos. Pra dar mais... Dá a impressão que o olho é um pouco maior, mas realça mais, né? O olhar fica mais grande, mais aberto o olho. Pra quem tem um olho um pouco pequeno como o meu. Agora com a máscara de cílios. Eu não tô usando cílios postiços, porque ultimamente eu tô com alergia à cola. Então, eu tô usando normal, só com a máscara de cílios normal. Então, eu passo uns dois olhos em cima. E na parte inferior também dos cílios. Pra dar uma realçada nos olhos. Agora eu venho com a base. E vou passar em todo o meu rosto, né? Fazendo o acabamento. Porque eu iniciei a maquiagem pelos olhos e agora eu vou preparar a pele, né? Então, o primeiro passo é a base. Agora eu vou vir com essa paleta da NYX. E vou usar um pó. De acordo com toda a minha pele, né? Eu vou passar em toda a minha face. Agora eu vou vir com a sombra um pouco mais escura. E vou fazer um pouco de contorno. Um contorno bem sutil. Nada exagerado. Contorno meu nariz também, né? Sempre dou uma contornadinha. Pra dar uma levantadinha básica. Adoro o contorno no nariz. Dá um efeito maravilhoso. Agora eu vou com outro pincel esfumar. E passo uma sombra mais clara pra dar uma iluminada nos pontos de iluminação. E pra dar uma destacada no contorno que eu fiz. Agora eu vou passar o blush da Aston. Uma cor... Uma cor... Um pouco bronze. Um pouco bronze. E depois eu passo o iluminador da MAC embaixo dos olhos pra dar uma destacada maior no meu olhar e destacar também o blush que eu passei. Agora eu venho com o pincel e contorno todo o meu lábio. Depois de contorno, eu passo o batom da MAC. Da MAC não. Da Maybelline. Desculpa, meninas. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa minha maquiagem de Natal. Ok? É só uma inspiração pra vocês. Ok? E se vocês gostarem, dê um okzinho e se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrito, pra acompanhar todas as novidades. Beijo a todas e um Feliz Natal! Tchau! Tchau!